I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite pra essa sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023 Separei pra essa rodada sete jogos e no final do vídeo vou tá deixando dois bilhetes prontos pra vocês, tá show galera? Antes de mais nada pra você que é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né? Já peço ajuda aí desde já pra se inscrever aqui no canal Ativar o sininho que tem do lado pra receber notificação de todo o vídeo, conteúdo que eu lançar aqui Deixa seu like no vídeo também que é muito importante, tá? Seu like vai tá fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço pra vocês E comenta, né? Deixa seu comentário também que é muito importante, né? Dê sua sugestão, elogio, crítica, o que você tá achando dos palpites dos bilhetes Seu comentário vai tá me ajudando a melhorar cada vez mais o canal Bet Green, tá? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela A partir do WhatsApp vou tá passando informações aí sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Lá dentro você vai tá recebendo palpites, bilhetes todos os dias Além de dicas sobre o mercado esportivo e uma mentoria no privado, né? Se você quiser fazer algum tipo de projeto, algum jogo que você tá analisando, algum bilhete que você tá analisando e quer uma ajuda, né? Você quer, assim, uma informação se tá certo aquilo, se tem chance de bater ou não Você vai tá me chamando no privado que eu vou tá te ajudando na melhor maneira possível, tá? E tá rolando a promoção lá no grupo VIP, tá? Então quem chamar aí pelo WhatsApp aí, fala assim, ó Eu vim lá do YouTube e quero saber da promoção, Bet Green Eu vou tá passando informações pra vocês, tá show? E vamos ao que interessa, galera Os jogos que eu separei pra essa sexta-feira são esses jogos aqui E a gente vai ter uma grade de jogos boa, né? Na minha opinião aqui, os jogos bem interessantes A gente vai ter início aí do campeonato inglês Vamos ter início do campeonato português La Liga, do campeonato espanhol, né? E vamos começar falando do nosso primeiro jogo, né? Cedo aqui a gente tem o jogo do campeonato da Singapura, Premier League, né? 8h45 da manhã A gente tem o tão jogo pagado jogando em casa Quanto o poderoso Albrex Negata, né? Esse jogo aí válido pela rodada 22, né? No caso é a rodada 22 Algumas equipes já fizeram a rodada 22 Mas a gente vai ter esse confronto aí Onde o Albrex Negata é líder do campeonato de forma isolada aí Com 53 pontos, né? Tá com 5 pontos de vantagem pro vice-líder que é o Lion City Mas pode aumentar essa vantagem aí pra 8 pontos, né? Vencendo esse jogo fora de casa O que é bem provável de acontecer Porque tem uma equipe muito superior ao tão jogo pagar, né? Tão jogo pagar que vem de uma vitória aí No último jogo em casa contra o Young Lion, né? Só que o Young Lion é o último colocado Então a gente nem releva muito isso, né? Sem querer desmerecer Mas esse jogo aqui vai ser muito interessante pra gols, né, galera? Pra gente evitar qualquer tipo de zebra, né? A gente pega um mercado de gols aqui que é bem favorável Nesse jogo eu acredito que a gente vai assistir 4 gols ou mais Então a gente pode pegar aqui o mais de 3 gols e meio na partida Que é bem provável de acontecer, né? Lembrando que esse campeonato aqui Costuma sempre bater muitos gols, né? Especialmente que tem um jogo pagar Tem uma defesa horrível E o Albrex Negata tem um ataque muito bom Então mais de 3 gols e meio é a nossa primeira opção A segunda opção, galera A gente pega fora, vence no primeiro tempo, tá? Albrex Negata pra vencer o primeiro tempo Também é bem provável de acontecer Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar 4x2 fora Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos ter aqui campeonato da Dinamarca Vamos ter aí o poderoso Copenhague jogando em casa Contra o time do Odense, né? O Copenhague que é o segundo lugar aí Com 9 pontos, né? 100% de aproveitamento nesse início de campeonato 3 jogos, 3 vitórias E o Odense que tem aí uma vitória, um empate E uma derrota até o momento, né? Vai fazendo uma campanha aí mediana Mas aí no início de campeonato muita coisa pode acontecer Mas como eu falei, o Copenhague vem de uma sequência muito boa, né? Se a gente for ver aqui os últimos 10 jogos aí O Copenhague venceu 8, empatou 2 Na verdade venceu 7, né? Venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1, né? E no confronto direto, se a gente for pegar aqui O Copenhague tem 3 vitórias O Odense tem 1 e tem 1 empate, né? Mas é aquilo O fator do Copenhague estar jogando em casa Na minha opinião aí vai acabar assim Sendo um fator bem favorável Pra equipe conseguir esses 3 pontos E manter aí com 100% de aproveitamento E até mesmo pegar a liderança do campeonato, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica casa vence Copenhague pra vencer esse jogo Segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo eu acredito que vai bater um golzinho pelo menos Placar pra esse jogo eu vou estar riscando 3x0 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter a estreia do campeonato inglês Premier League Logo de cara a gente tem um jogo bem interessante, né? A gente tem o Burnley, jogando em casa Contra o poderoso Manchester City Jogo 4 horas da tarde Jogo válido aí pela primeira rodada, né? Início do campeonato A gente vai ver aqui os últimos jogos aí De cada equipe, né? Nos amistosos aqui o Burnley fez 4, né? Desses 4 o amistoso perdeu 2 Empatou 1 e venceu 1 Enquanto o time do Manchester City Nos últimos 5 jogos aí Incluindo... No caso os últimos 4, né? Incluindo 3 amistosos aqui E a Supercopa da Inglaterra A gente vê aqui que perdeu nos pênaltis, né? Pro Manchester... Pro time do Arsenal, né? Então acabou que o Manchester City aí Já perdeu seu primeiro título E conseguiu que perder pro Atlético de Madrid E venceu os outros 2 amistosos Contra o Yoko Hama Marino do Japão E o Bayern de Manique da Alemanha, né? Então assim... Nesses amistosos aí não convenceu muito não No confronto direto, favoritismo total, né? São 5 vitórias do Manchester City Nesses últimos 5, confronto direto, né? Então aqui querendo ou não, galera Eu acredito muito no favoritismo do City Mesmo jogando fora de casa, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica fora vence, né? Manchester City pra vencer esse jogo A segunda opção A gente pega mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aí interessante Pra 3 gols ou a mais Pra cá pra esse jogo Eu vou estar riscando 2x1 fora Talvez um 3x1, né? Mas vamos 2x1 fora Pelo fato de ser estreia Agora vamos pra mais um jogo aqui Outro campeonato que tá iniciando, né? Que é o campeonato português Liga Portugal, primeira divisão A gente vai ter o Braga Jogando em casa nessa estreia Contra o time do Famalicão Jogo 4x15 da tarde Esse jogo aí que na minha opinião O Braga é o grande favorito pra vencer, né? Os últimos 5 amistosos aí que o Braga fez, né? Incluindo também o jogo aqui da Champions League Qualificação, né? A gente vê que o time venceu 4 partidas E empatou 1, né? A campanha é muito boa Enquanto os últimos 5 jogos aqui do Famalicão A gente vê que são 2 derrotas 2 vitórias e 1 empate No confronto direto aí 2 vitórias do Braga 1 vitória do Famalicão E 2 empates, né? Mas como eu falei O Braga tá com uma equipe muito boa, né? Um elenco muito forte E na minha opinião É forte candidato ali Pra brigar ali entre os 4 primeiros Nessa temporada 2023-2024 Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence, né? Braga pra vencer esse jogo Segunda opção A gente pega mais de 2 gols e meio na partida Acredito que vai ser jogo aberto aí Com chance de muitos gols Pra cá pra esse jogo Vou arriscar 3x1 casa 3x1 pro Braga Agora vamos pra mais um jogo aqui Mais um campeonato que tá iniciando Que é o Campeonato Espanhol La Liga Primeira divisão Vamos ter aí o Sevilha Jogando em casa Quanto o time do Valencia Jogo 5 horas da tarde Na minha opinião aí Sevilha é grande Favorito pra vencer esse jogo, né? Sevilha que jogando em casa É uma equipe chata Porém nos amistosos aí A gente vê que o Valencia foi bem, né? São 4 vitórias e 1 derrota aí Nos últimos 5 jogos do Valencia Nesses amistosos Enquanto os amistosos aqui Do Sevilha Teve apenas 1 vitória 2 empates e 2 derrotas, né? Então não fez uma Assim, uns amistosos muito interessantes Nesses amistosos preparatórios, né? No confronto direto A gente vê que o Sevilha Acaba levando favoritismo, né? São 3 vitórias do Sevilha E 2 empates, né? Então querendo ou não O Sevilha tem favoritismo Pra vencer esse jogo Mas a gente pega aqui O empate anula por segurança, né? Então Nossa primeira opção Casa vence com o empate anula Grande chance de Sevilha vencer Ou talvez um empatezinho, né? Então a gente pega o empate anula E por segurança Segunda opção aqui A gente pega menos de 3 gols e meio na partida Acredito que vai ser jogo Pra poucos gols Placar pra esse jogo Vou estar riscando 1x0 Caso 1x0 pro Sevilha Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter aqui A Copa das Ligas, né? Vamos ter a grande Quarta de final aí E a gente vai ter o Inter Miami, né? Aí enfrentando aí o time do Charlotte, né? Duas equipes dos Estados Unidos Esse jogo que acontece 9h30 da noite A princípio aqui o jogo vai ser em Fort Lauderdale Não sei aonde fica isso Eu sei que é nos Estados Unidos Mas não sei onde fica exatamente não Mas enfim Acredito que é uma localização neutra, né? Mas nesse jogo aqui Querendo ou não Inter Miami com Messi e companhia Tem grande favoritismo pra vencer, né? Messi aí que dos últimos 5 jogos aí Eu acho que meteu 7, 8 gols, né? Tá numa sequência muito boa E tem tudo aí pra ajudar a equipe Conseguir aí chegar na semifinal Dessa Copa das Ligas, né? Então querendo ou não Favoritismo total pro Inter Miami Mas é aquilo, né? A defesa do Inter Miami não é boa, galera Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Enquanto o time aqui do Charlotte Tem feito gols quase todos os jogos, né? Pelo menos aí nesses jogos Como se diz, da Copa das Ligas Ele marcou gol nos 4 jogos que fez, né? Então assim, querendo ou não Pode acontecer um empate, uma zebra Não sei se vai ser o caso Mas por segurança A gente pega o mercado de gols aqui Que é mais seguro, tá? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de 2 gols e meio na partida Grande chance de bater 3 gols ou a mais Segunda opção A gente pega a casa vence, né? No caso o Inter Miami pra vencer Placar pra esse jogo Vou tá arriscando 2x1 Inter de Miami Inter Miami, né? Não é Inter de Miami Agora vamos pro nosso último jogo aqui A gente vai ter Série B do Brasileirão Jogo válido pela rodada 23 O confronto aqui entre o Tom Benci Que é o time da casa, né? O mandante Contra o Sport Recife Que vai fazendo a temporada muito boa, né? Grande favorito aí pra subir pra Pra Série A da próxima temporada, né? Jogo que acontece 9 e meia da noite Na classificação a gente vai ver o Sport Recife Na liderança do campeonato de forma isolada Com 44 pontos, né? 3 pontos de vantagem pro segundo colocado Que é o Vitória Enquanto o time do Tom Benci Tá aqui na zona do rebaixamento, né? O time tá em 17º lugar aqui Com 19 pontos Dos últimos 5 jogos aí Apenas uma vitória, né? Uma vitória que foi em casa contra o CRB Aí depois disso perdeu o Pino Assol Empatou com o Criciúma E perdeu o Pituano E perdeu pro Atlético Uniense Então assim, é uma equipe que vai brigar Pra não ser rebaixado E do outro lado tem o Sport Recife Que é grande favorito pra subir, né? Então assim, na minha opinião A gente vai ter duas opções aqui, né? Uma vitória do Sport Ou talvez um empate, né? Então a gente pega a primeira opção Com a dica Fora ou empate, né? A grande chance aí do Sport vencer Ou empatar, né? Então a gente pega a dupla hipótese Fora ou empate Segunda opção A gente pega mais de um gol e meio na partida Acredito que vai ser jogo aí Com dois gols ou mais Placar pra esse jogo Vou arriscar dois a um fora Dois a um pro Sport Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa rodada de sexta-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar muito, né? E agora eu vou estar deixando pra vocês aí Os dois bilhetes que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro bilhete Pra essa sexta-feira A gente vai com uma tripla, né? Pegamos três jogos aqui Primeiro jogo Campeonato Inglês Premier League Jogo entre Burnley E Manchester City Colocamos vitória do Manchester City Segundo jogo Campeonato Português Primeira divisão Braga contra o Famalicão Pegamos aqui mais de um Goi-Mei na partida E a Copa das Ligas Jogo entre Inter, Miami e Charlotte A gente pegou mais de um Goi-Mei na partida também Esse bilhete gerou uma odd final, galera De 1,96 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 196,66 reais Esse bilhete, acredito que tem 75 A 80% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso segundo e último bilhete Que é esse daqui, ó Segundo e último bilhete Pegamos mais uma tripla, né? Mais três jogos nesse bilhete Primeiro jogo que a gente pegou aqui Campeonato Singapura Nelton Jong-Pagar contra o Albrecht-Nigata Pegamos aqui mais de dois Goi-Mei na partida Segundo jogo, Campeonato da Dinamarca Primeira divisão Jogo entre Copenhague e Odense Pegamos aqui vitória do Copenhague E o terceiro jogo Campeonato Espanhol La Liga, né? Estreia Jogo entre Sevilha e Valência Pegamos aqui duplipote Sevilha ou empate Esse bilhete gerou uma odd final de 2,6 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial de 206 reais e 75 centavos Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater Então é um bilhete também muito bem elaborado E com grande oportunidade pra essa sexta-feira Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui, né? Pra essa rodada de sexta-feira Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Dos palpites, dos bilhetes que eu acabei de deixar Se você gostou, deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta que o seu comentário é muito importante E quem puder, compartilha o link desse vídeo, né? Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp e Telegram Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen Que eu vou agradecer muito a todos vocês Tá show, galera? Um forte abraço Um ótimo lucro nessa sexta-feira E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui!